E uma coisa que eu queria saber de você. Existe limitação no Aviator? Você limita a conta? Limita... Como é que funciona? Existe essa... Porque no futebol, nas apostas normais, tem muito essa questão da limitação, né? Cara, eu já fui limitado. Já? Já. Chegou numa determinada situação da minha conta que eu estava retirando muito mais ali, né, da casa e, consequentemente, não é, né, bacana ali pra casa de apostas, né? Alguém que traga tanto, entre aspas, risco ali, um risco que pode, né, acabar... Você acabou sendo limitado. Acabei sendo limitado e tive que criar outra conta e utilizar até outra plataforma. Show! E você também tinha comentado com a gente que você tem um stop loss, né? E o stop... Você falou assim que você tem stop loss, mas tipo de ganho você vai infinitamente. Isso que você colocou de stop loss é algo pensando no seu emocional ou pensando na sua estratégia? Como é que você definiu, tipo, um stop loss ali que nem você falou, acho que 5 mil reais, né? 5 mil reais. Como é que você definiu esse número pra você falar assim não, eu vou perder tanto, parei... Como é que foi? É porque, assim, ó... É... A gente tem que ter ciência de que um capital maior a gente corre um risco menor, entre aspas. Porque com um capital maior a gente tem uma margem pra poder arriscar mais algumas casas, algumas subidas. Porque nem sempre a estratégia ela vai corresponder de primeira. Então, a gente tem que, bem dizer, arriscar algumas casas a mais ali pra tentar reverter a situação e fazer o lucro, né? Que é o que acontece bastante, né? Inclusive, eu ensino o pessoal padrões de repetições lá do gráfico e que a gente tem que ter uma banca decente ali, né? Um capital decente pra poder correr menos riscos, né? Se expor menos no mercado. E, cara, assim, ó... Uma banca pequena é muito mais fácil de você quebrar. Infelizmente, essa é a realidade. Então, com um capital de 5 mil reais eu tenho uma margem segura pra mim conseguir, né? Bater a minha meta. Analisar o gráfico com segurança, né? E, de repente, estar perdendo algumas entradas ali pra depois acertar, pegar a entrada certa e recuperar as percas e lucrar 4, 3, 4, 5 vezes mais ali.